Se o cliente buscar, o botijão custa R$ 70,00. Se for para entregar, R$ 80,00. E são as últimas unidades com esse preço. Eu tenho estoque com preço antigo, então não seria justo, seria oportunismo eu aumentar, né? Mas a partir do momento que chegar com preço novo, também na minha parte não dá para segurar, né? As distribuidoras de gás anunciaram um aumento que varia de 3,6% a 4,4%. Em média, o preço do botijão de 13 quilos vai subir mais R$ 3,00. O de 20 quilos, R$ 5,00. E o industrial de 45 quilos, R$ 10,00. Do início do ano para cá, o botijão está em média 40% mais caro. É o sexto aumento só em 2018. Cinco foram repassados pela Petrobras e agora pelas distribuidoras de gás. Esse aumento agora é para pagar os funcionários das companhias de gás, que é o mês de decídio, onde que assina as convenções coletivas nesse mês. Deu em média 4%? Deu uma média de 4%. No restaurante do Alisson, a ordem é investir em churrasco na brasa e priorizar o forno elétrico. Com o preço do gás nas alturas, o esforço é para evitar o repasse ao consumidor. A gente fica refém dessas distribuidoras e eles passam ajustes para a gente. Então, o que a gente tem é embutir isso dentro dos nossos custos. Isso vai diminuindo a nossa margem. Felizmente, chega um momento que a gente tem que fazer um reajuste e repassar o cliente. Não tem como.